Fala galera, eu sou o Brunotts e nesse vídeo de PKXD eu vou te contar tudo sobre a nova atualização Ano Novo Lunar. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e agora sim, vamos nessa maluco! Bom galera, o Ano Novo Lunar tá chegando e a nova atualização de PKXD finalmente o Ademir se definiu sobre os spoilers. Os spoilers estavam muito confusos e eu fiquei pensando o que poderia ser essa atualização e finalmente revelaram Ano Novo Lunar. Então vamos começar com a capa do jogo que será essa daí galera. A capa do jogo traz uma nova logomarca, a gente vê que tem dois outfits novos nesta nova atualização de PKXD que tá repleta de comida gostosa, fogos de artifício e música boa. Então será que teremos uma nova música na Jukeboxer ou será que teremos novas danças nesta nova atualização? Continuando, então pra comemorar a novidade com muita alegria, a mágica convidou a Update Girl pra se juntar ela na organização desse tradicional evento. Nesse evento que está chegando vai ter novos pets, são três novos pets. Esse é o pet tigre, o tigre de água e o dragão chinês. Esses pets vão estar disponíveis a partir do dia 3 de fevereiro de 2022. Eles representam a sorte e a prosperidade aos seus tutores. E se você gosta de combinar, prepare-se pra combinar com o seu pet novos visuais que temos o visual do tigre de água e do dragão chinês. Tá aí os dois novos outfits, além dos dois novos outfits que você tá vendo aí na tela, a gente percebe antes de passar pro próximo tema, tem um óculos novo, tem uma espécie de capuz novo, tem um fone de ouvido novo que eu estou percebendo. Olha a roupa, cara, o sapato é diferente, né? Tem chamas também aí na do dragão. Então, como eles falaram, é combinação que não vai faltar, pois também teremos duas novas pranchas de snowboard, o que eles chamam de overboard. Eu achei um pouco estranho chamar assim, porque o overboard é como nessa imagem que você está vendo aí, mas só que o formato delas tá parecendo mesmo o snowboard. Eu não sei se foi uma confusão aí na hora das mensagens que o PKXD enviou ou se realmente andaremos na posição de overboard convencional. Se for, vai ser muito incrível, né? Então, continuado, os dois overboards, ou duas pranchas de snowboard, que é a prancha do tigre de água e também a prancha do dragão chinês. Então, cada outfit vai ter uma prancha pra combinar, né, uma com a outra. Que tal usá-las na corrida de overboard? Esse foi o e-mail que o PKXD mandou. Eles falaram, corrida de overboard. Será que vai ter um minigame disso aí, como temos a corrida dos patins? Não sei, pode ser que sim. Novidades não vão faltar. Como a gente viu que o Freezer Fan ficou eterno agora no PKXD, ele agora está para sempre lá no fliperama dentro do robozão. Que é esse fliperama aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí. Quem não sabia, a gente vai ganhar novos lançadores. A gente pode comprar os lançadores neste robozinho aqui, ó. Então, no Freezer Fan teremos dois novos lançadores, que também é o lançador do dragão e o lançador do tigre. Da nova coleção Ano Novo Lunar. Então, legal, né? Os lançadores tigres e dragões estão por todo lado. Além disso aí, você vai ter também uma decoração pra que você possa relaxar e ser feliz no melhor estilo do Ano Novo Lunar. Então, são itens pra dentro da sua casa. A gente percebe que tem um escorrego, percebe que tem um fogão pra fazer as comidas, né? Será que o que vai sair desse fogão? Além disso aqui, tem um brinquedo novo, que é um porquinho, como se fosse uma mola embaixo, né? Será que ele balança? Não sei, pode ser que balance. E também uma nova árvore. Então, acho que essa parte da árvore vai pro lado externo da casa, né? Aquela parte de decoração externa. E por último, e não menos importante, o PK-XD revelou. Agora, dessa vez, não é uma suposição. Isso aqui, eles confirmaram que teremos um novo minigame. Que é pra gente coletar todas as lanternas espalhadas pelo universo e apreciar a cada instante. Vocês viram que a nova atualização do PK-XD pode chegar a qualquer momento e vai ser chamada de atualização Ano Novo Lunar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha esclarecido, tenha mostrado tudo detalhadamente aí pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho. Participe de nossas lives de PK-XD pra você jogar na nossa Mega Arena TS. A gente faz vários desafios com os inscritos. E claro, muitas de nossas lives também temos códigos de gemas. Então, você não pode perder que aqui no canal você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder. Um grande abraço pra todos vocês, galera. Até a próxima e tchau!